Eu te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando o amor, transformando tudo. Muito boa noite, aqui hoje para falar de um tema que sempre perguntam para nós, para falar a respeito de comunicação intuitiva com o mestre animal. Essa conversa de hoje, a gente vai ter aqui uma amiga, que é também professora convidada do portal de estudos do Vale da Rainha. Eu inclusive peço para quem for voluntária do Vale da Rainha aqui, que puder digitar por gentileza o endereço do portal, que é o valedarrainha.com.br, o nosso portal de estudos, eu agradeço. Ai, o Gui está aqui. Graças, Gui. Guia da nossa equipe, muito agradecida. Então, a live de hoje é para a gente falar dessa comunicação intuitiva. A Flávia, de novo, é a professora convidada do nosso portal, e com ela a gente vai conversar um pouco mais a respeito de tudo isso que, por vezes, a gente não sabe se é imaginação ou se, de fato, está acontecendo. Cada um de nós que tem o convívio com o mestre animal sabe que, em dado momento da jornada, a gente pode jurar que ele falou com a gente. E a questão é, será que, de fato, isso aconteceu? E mais, se aconteceu uma vez, será que a gente consegue repetir isso? E como que a gente diferencia o que é a nossa imaginação e o que é a nossa intuição? O que, de fato, são as palavras, entre aspas, desse ser e o que é a nossa vontade que ele fale conosco? Então, para abordar, de novo, esse assunto que tem hoje embasamento, inclusive, na física quântica e que traz histórias muito bonitas e tocantes de pessoas que conseguiram e conseguiram provar, inclusive, essa comunicação com eles, para tudo isso, a gente vai falar hoje aqui com a Flávia. Ela já deve estar por aqui. E eu comecei com uma... Ai, graças, Gui! Aqui eu vou fixar o endereço do nosso portal, que é onde acontecem as meditações, as reflexões, com vários professores convidados, além de vários estudos facilitados por mim. Todos eles, esses estudos, com base no que é o Oriente, no que é a Índia, no que é essa filosofia que termina esclarecendo o ser humano. E por que isso é tão importante dentro de um serviço com o mestre animal? Porque sem o resgate do ser humano, em termos da nossa consciência, do nosso coração, não é possível, não é possível que a gente consiga falar só em salvar um mestre animal. Basicamente, sem o resgate do ser humano, a gente salva só aqueles que a gente consegue resgatar. E quando o ser humano é resgatado, então a gente tem condição de salvar os que não estão em um santuário, ou em uma área de proteção. Bom, para falar de tudo isso, vamos ver se a Flávia já está por aqui. E eu agradeço a ela, e eu agradeço a paciência de vocês com o meu atraso, que é um super poder meu. Aparentemente, de uns anos para cá, eu tenho muita dificuldade em conseguir manter os horários. Oi! Oi! Graças, Guilherme! Tudo bem? Tudo bom, e você? Também, tudo ótimo. Que bom que a gente está aqui, Flávia. Eu te apresentei como uma amiga, e como alguém que estuda e tem experiência nessa comunicação. E gostaria que você também se apresentasse com as suas próprias palavras. E antes disso, só quero deixar aqui o meu agradecimento por você fazer parte do portal, parte da nossa vida, e parte da vida de Mestres Animais, porque muitas vezes a gente nota que eles precisam de amizades também com a nossa espécie, até para uma cura significativa, em função de tudo que os inconscientes e egoístas de nossa espécie têm feito com eles. Sim. Então, enfim, com você a palavra, querida. Muita gratidão. Eu agradeço também. Eu falo que é muita alegria e muita honra também estar aqui com você. Está dando um eco aqui também? Não, aqui está tudo normal. Será que alguém perto de você está com? Não, está dando o eco do que está saindo aí. Agora você falou, enfim, melhorou. Se alguém estiver com dificuldade ouvindo, eu acredito que comentarão por aqui. Mas eu discuto muito bem. É, não, eu sou a Flávia e eu faço a comunicação intuitiva animal, né? Acho que a Paty falou um pouquinho. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, na questão da diferença entre a imaginação realmente e o que é real e o que não é. E hoje a comunicação, ela se explica pelo acesso ao campo morfogenético, né? Tem a teoria dos campos morfogenéticos, que é de um biólogo em inglês chamado Rupert Sheldrake. E ele tem um livro muito interessante para quem quiser se aprofundar sobre o assunto, que é os cães sabem quando os donos estão chegando. E tem vários casos dessa telepatia entre humanos e animais e também entre animais não humanos, né? E, enfim, então hoje já tem um embasamento científico, né? Para isso. E, enfim, a gente faz um acesso realmente às informações que estão no campo desses seres, humanos ou não humanos. E aí uma coisa muito importante para falar, assim, é que a comunicação tem uma ética que a gente segue, que quando esses animais, eles têm tutores, que a gente sempre peça autorização para esse tutor para poder se comunicar com eles, porque você acessa não só o campo morfogenético do animal, mas também do tutor, porque esses animais estão muito ali, né? Em consonância naquela convivência diária com o tutor. Se for um animal livre, você não precisa. E são grandes sabedorias que vêm também. Como a gente sabe que não é coisa da nossa cabeça, você consegue, com o tempo praticando, você consegue ter algumas confirmações. Eu sou uma pessoa extremamente racional e era um pouco cética também, então fica parecendo coisa de doido, né? Do todo-lírio, você está falando com o animal, que história é essa? Mas com o tempo praticando, você vai vendo que você tem confirmações. E tem confirmações práticas. O primeiro caso que eu tive essa confirmação aqui em casa foi de um gato meu, que ele estava mais quieto e ele era muito agitado. E eu fiz a comunicação. E a comunicação, quando você faz, as mensagens podem vir por imagens, né? Ou sensações ou emoções no seu corpo, do que você pergunta e aí vem uma emoção, uma sensação. Ou então ainda com mensagens, né? Mensagens que vêm mais completas, frases e, enfim, mensagens mais profundas. Agora acabou o eco aqui. Mas você está me ouvindo? Tá. Enfim, e aí eu fiz a comunicação com ele e aí, ao me conectar, eu senti o meu pulmão doendo muito, do lado direito, uma coisa muito específica, assim. Achei estranho. E uma das características muito importantes também é essa, assim, terminou a comunicação, terminou a dor, terminou a sensação, não veio mais mensagem, você consegue controlar, vai conseguindo, né? Com o tempo, controlar isso bem. E eu levei ele ao veterinário e cheguei lá e falei, olha, então, acho que ele está com um problema no pulmão direito. Eu sei que é bem específico isso, mas eu já conheci a veterinária, eu tive essa intimidade para falar. Aí ela foi escutar e, de fato, ele tinha uma bronquite e estava só no pulmão direito, né? Do lado direito. E aí eu mesma me surpreendi com isso. E comecei a validar mais tudo o que eu estava vivendo e expandi mais nesse sentido. E um segundo caso foi com outro gato meu também, que estava muito ruim em transfusão, nada dava certo, ele tinha felve e tem felve. E estava com pife também, enfim, a gente com antirretroviral, tratando de várias formas. E ele muito depressivo e ele sempre foi um gato muito ativo. E comunicando com ele, ele sempre mostrava, ele sempre falava para mim, não se preocupa que eu faço parte da cura. E eu assim, cara, esse gato vai morrer. E ligavam para mim, assim, ó, essa transfusão hoje, a temperatura está baixa, não vai ter jeito. E eu comunicava com ele, ele, eu faço parte da cura, não se preocupa. E eu falava, é o que eu quero, né? É muito fácil a gente tentar se convencer de que não, é uma mensagem espiritual para ficar calma, porque é o que eu quero, não tem chance dele. E ele sempre me mostrava imagens de plantas, de flores específicas, e eu tentava desenhar aquilo e tentando entender, e não vinha o nome, vinha só o desenho e só a imagem, e eu ficando, né, assim, correndo atrás. E ele foi melhorando. Foi melhorando, com o motivo que ninguém entendeu até hoje. E, mas continuava muito depressivo, mesmo depois dele já ter, já estar com as taxas melhores e isso. É ele que está tocando o terror, não sei se vocês estão ouvindo, mas o barulho é ele que está correndo, então, assim, deu certo. E aí eu intuí que era alguma coisa ligada a floragem de barro, veio essa mensagem. E aí eu fui atrás de uma amiga que era terapeuta floral, conversando com ela, mostrei o que eu tinha desenhado, falei, desculpa, isso que eu tenho, desenho muito bem. E aí ela falou, ai, vamos, vamos aí, ela tinha uns cartões maravilhosos com florais de bala, com as flores do florais de barro, falei, ai, vamos fazer aqui, e aí a gente foi para a radioscisia, fez uma fórmula e tal, deu certo, e ele usa, e é isso, assim. Então, a comunicação pode ser muito importante nesse sentido, e lembrando que também ela não descarta o cuidado veterinário, né? Se você sente alguma coisa, né? Não adianta ser só... Eu sou reikiana também, então, com a comunicação eu consigo tratar energeticamente, mas não é só isso, você tem que levar, enfim, cuidar das formas tradicionais, convencionais. Acho importante isso... Desculpa, Flávia, acho importante, desculpa te interromper, importante isso que você colocou, de ter essas práticas tradicionais também, porque algumas vezes eu noto que pessoas que ainda não tiveram uma comunicação com o mestre animal podem eventualmente classificar essa conversa em uma área de misticismo duvidoso, entende? E aí, ou seja, o risco da gente acabar passando uma impressão negativa é enorme. Então, eu acho super válido isso que você coloca, para que, inclusive, a gente tenha crédito dentro dessas comunicações e outras pessoas se sintam encantadas com o tema para conseguir, realmente, essa forma de conversa. Aqui no Vale da Rainha, eu lembro de dois casos que foram agora, escutando você, e eu quero colocar esses casos aqui para as pessoas com a tua experiência e com o que está sendo colocado e compartilhado daqui, as pessoas possam perceber, ou seja, que o que a gente fala aqui nessa live é algo real e concreto. Eu lembro, Flávia, de uma passagem de um mestre bezerro que chamava Krishna, que a gente resgatou, ele estava dentro de uma pecuária de leite, isolado, no alto de uma montanha, dentro de uma casinha, trancado, e a mãe e a tia e as tias dele, todo mundo com um monte de leite no Uber, que é aquele leite roubado para os seres humanos, como a gente conhece, do lado de fora dessa casinha. E ele não mamou nada e acabou que ele veio, depois de um tempo a óbito, porque ele começou a quebrar, ele não tinha nada de cálcio nos ossos dele, ele era como se fosse de isopor. Então, ele começou, basicamente, um tombo dele quebrou uma perna, e depois ele tentou levantar e quebrou o braço, e depois ele foi para o hospital e se quebrava inteiro. Bom, e nessa época, os que faziam passagem dentro da nossa propriedade, a gente plantava ali dentro mesmo. E quando acontecia a passagem no hospital, então eles eram encaminhados pelo próprio hospital. O que que aconteceu? Ele foi encaminhado no hospital. E numa noite posterior, de sono, eu tive um sonho, que ele vinha falar comigo. E ele pedia para eu tirá-lo de lá. E eu não entendia o que ele falava, e ele falava, ele estava horrorizado. E ele falava para mim, ninguém me deixa em paz, eles ficam me puxando, eu quero estar aí com vocês. Eu explicava para ele que ele não podia ficar. E ele falava para mim, não existe nenhum lugar no universo que seja seguro para mim, que não seja perto de vocês. E foi um sonho bastante longo e com muitos detalhes. Eu não entendi exatamente o que que ele dizia de, eu quero sair daqui, e ele me dizia como era horrível aquele lugar, e como era detestável, e como as pessoas puxavam, e como ele falava também entre partes, ele falava entre partes dos mortos. E eu não entendia realmente, ou seja, o que que ele estava dizendo. E aí, aconteceu uma outra passagem, na verdade, foi uma alta que a gente teve de um mestre animal nesse mesmo hospital, e quando o motorista chegou, e quando a gente faz esses transportes, os motoristas que fazem esses transportes nesses caminhões, geralmente são motoristas que fazem serviços para a pecuária também. Então, eles estão acostumados a todo tipo de sujeira e tristeza, e todas essas coisas. E aí, quando ele chegou, ele estava de outra cor. E eu perguntei para ele, eu falei, Valme, o que que está acontecendo? O que que foi? E ele falou para mim, ele dizia, eu estou horrorizado, eu estou... E ele estava transtornado, de fato. E eu falei, o que que você... O que que aconteceu? Conta para a gente, porque a gente coloca os mestres animais nesse hospital várias vezes. E ele falou, Patrícia, eu fui buscar e eu passei pela câmera fria. E na câmera fria, eu vi esses mestres animais com as partes, eles estavam, os mortos em cima de partes dos vivos, e os veterinários, para procurar partes, para fazer estudo, ou para o que quer que seja, eles mexiam em todos eles, e eu entendi tudo que ele me falou, no sonho. Eu entendi tudo que ele falou, e eu disse, gente, que incrível. E a partir daí, a gente nunca mais deixou o mestre animal em um hospital, ser encaminhado pelo próprio hospital, ou seja, fazer alguma coisa. O que, de novo, dentro de um hospital, tem toda... Está dentro da lei fazer desse jeito. Só que a gente, com alguma inclinação espiritual, termina, obviamente, sabendo, putz, não é por aí. E um outro caso foi da mãe do Krishnamurti. Que ela também se manifestou, eu falei para ela, ele tinha ido, e ela foi emprestada só enquanto ele ainda mamava. E eu lembro que o Vitor e eu, a gente saíram de uma vigília, e quando a gente saiu, eu falei para ela, eu disse, não se preocupa, que a gente vai dar um jeito para você ficar. E ela falou comigo em alto e bom tom, ela disse, eu só vim trazer o meu filho. E depois de um mês, ela teve uma passagem por uma mestra cobra dentro do Vale da Rainha, em Cama do Caio, e realmente partiu. Então, eu coloco esses casos, agregando aos casos que você falou também, porque, ou seja, o que a gente está falando aqui é real. Agora, obviamente, a gente não pode, a partir da nossa imaginação e da fuga emocional de lidar com o que está acontecendo, criar cenários na nossa cabeça simplesmente para, como a Flávia falou, atenuar uma dor ou, então, transformar a história toda sobre nós. Quando uma comunicação acontece, é sobre o mestre animal, não é sobre nós. Flávia, desculpa que eu te cortei, eu só queria colocar essa ênfase dessa realidade de outros casos aqui. É super importante, eu acho que seus casos levam também a gente perceber e eu acho que isso é uma questão também que a comunicação traz. é o conhecimento de que os animais eles têm consciência. Não só sem ciência, né? E ótimo, já está lutando pela sem ciência, maravilhoso, mas eles têm consciência e eles têm uma consciência e eu acredito que é isso, isso é meu, assim, é uma crença minha, que por eles estarem muito mais próximos da essência, que é uma coisa que a gente se afastou, da essência natural, inclusive eles têm uma conexão muito maior com o espírito, das comunicações que eu faço, a maioria deles tem consciência quando eles vão fazer a passagem, muito diferente da gente, eu pelo menos não faço ideia, mas eles têm uma consciência de que não, está chegando e é isso, e está lá, está ok, sabe? É o natural e isso é uma consciência muito mais profunda que a nossa até, né? Da continuidade e tudo mais e teve um caso, inclusive, dessa questão da consciência após a passagem de uma amiga que, acho que ela até disse que entrar hoje, eu não a conhecia quando o cachorrinho dela fez a passagem e aí quando a gente se conheceu a gente começou a trocar sobre a comunicação e aí eu falei, me ofereci para fazer porque ele já tinha feito a passagem há um tempo e isso a gente sempre espera um tempo para poder fazer a comunicação porque é possível você fazer a comunicação tanto com o ser encarnado, né? Quanto o eu superior que aí a gente entende que é o mesmo eu superior que estava encarnado que vai ter outras experiências, né? Que outras encarnações ou não, ter outras experiências espirituais. E eu me comunicando com ele foi maravilhoso para mim, foi assim também outro que abriu foi um dos bem marcantes comunicação pós-morte, Pós-passagem. E ele estava me mostrando coisas lindas, enfim. Vou esperar você voltar. Voltou? Voltou? E tal, imagens e o propósito dele com elas, qual foi? E mostrando as imagens da filha dela que era, eu não a conhecia na época, fazendo aí depois, confirmei com ela e tal as coisas que a filha dela gostava de fazer e ele era cachorro da filha dela também, então, que eles faziam juntos. E aí, no fim da comunicação, que a consciência não foi embora, né? Daquele ser que estava naquela encarnação. E eu assim, meu Deus, impressionante. E aí, ele me mostrou um creme crack. Como é que eu vou falar que ele me mostrou um creme crack? Uma mesa de creme. Aí ela falou, pois é, ele estava muito ruim antes de fazer a passagem, ele só gostava de comer creme crack. E aí, para mim, aquilo foi assim, cara, o ser é consciente, ele leva essa consciência para, para, com ele, né? A gente leva com a gente e talvez assim, a teoria é essa, que esses animais, eles continuam tendo muito mais contato, porque as comunicações que eu faço, é muito fácil você ter acesso às vidas passadas deles, muito diferente do ser humano, que eu, assim, para mim é mais difícil, né? e eu acho impressionante, eu acho que é uma coisa para ser expandida mesmo e da gente lembrar dessa questão da consciência deles, que eu acho muito importante. E Flávia, me fala uma coisa que eu acredito que as pessoas estejam aqui ouvindo, provavelmente tem essa indagação, ou seja, a gente falou de casos aqui que basicamente aconteceram, no meu caso, aconteceram para mim e aconteceram de outras formas também. Agora, eu nunca tive o, talvez o ímpeto e lembro também, ou seja, de uma passagem de um mestre cavalo, que foi o mestre de Júlio Amidã, que o Vitor tinha uma relação muito estreita e ele não ia embora. Ele já não conseguia mais se manter em pé, mas o espírito não conseguia se soltar do corpo. E o Vitor foi, conversou com ele, disse, olha, você precisa ir. A gente tinha um acordo que você não ia ficar moribundo, então a gente sabe que agora você chegou ao final, eu vou sofrer muito, eu amo muito você. Enfim, e quando o Vitor teve essa conversa do tempo que o Vitor saiu da baia até ele chegar na cozinha para me falar que ele tinha conversado, a gente escutou a cabeça dele batendo na parede que basicamente o espírito dele saiu. Então, são coisas tão bonitas, mas de novo, a gente tem a experiência daqui que tudo isso foi acontecendo para a gente. E eu acredito que as pessoas que estejam ouvindo a gente elas podem estar em um lugar de fascínio encantamento e dúvida ao mesmo tempo de será que elas já se comunicaram com um mestre animal e nem sabem que não foi a imaginação delas. E aí, entra na questão de técnica, porque ao que me consta, você, além de se comunicar, você tem algum tipo de técnica desenvolvida e basada nessa experiência, enfim, no que você estudou para que outras pessoas consigam chegar em algum tipo de resultado, talvez? Ou seja, isso tem a ver com uma mediunidade? Isso tem a ver realmente com uma técnica? E se é uma técnica, será que isso, ou seja, como que a gente não tira um encanto? Porque falando de uma técnica, dá a impressão que é uma coisa muito matemática e eu não sinto a comunicação matemática porque a gente fala de seres vivos. Então, como que você desenvolve esse tema, o que é que pode ser ensinado dentro de algo que tem a variável que é o ser? E o ser, às vezes, se comunica de um jeito, se comunica de outro, por exemplo, a nossa experiência aqui é que muitas vezes a comunicação se dá também através de imagens que a gente vê na nossa mente quando está perto do mestre animal. Sensações, como você relatou dos pulmões. Então, não é necessariamente uma palavra que vem num verbo, numa construção de frase perfeita. É algo num campo muito mais sutil e eu acredito que a gente também precisa sutilizar para receber essas mensagens. Enfim, não é uma pergunta, mas é um cenário para que você possa comentar e de repente orientar porque, outra vez, é possível que pessoas estejam achando isso incrível e aí vem a pergunta e eu, eu, cada um de nós a gente é capaz? Então, de novo, se você sentir compartilhar um pouco disso, eu agradeço e agradeço as meditações que você já disponibilizou no portal, inclusive, para que as pessoas possam entrar em contato com isso e ter um pouco mais de consciência e sabedoria para lidar com tudo isso. Eu acho que é importante dizer, primeiro, que é defendida a teoria de que todos os seres têm a capacidade da telepatia, já nascem com essa capacidade. O ser humano desenvolve a fala e a gente é atendido pela fala, então, assim, para que eu vou continuar fazendo isso se eu estou sendo atendido pela fala? Tanto que tem muitas crianças que falam, não só da questão do amigo imaginário, como, ah, meu gato disse isso e as pessoas acham bonitinho e tal e, assim, gente, ouça os seus filhos, talvez o gato esteja falando mesmo, talvez o animal esteja falando com eles. E aí, a gente vai perdendo isso, né, ao longo dos anos. E aí, a técnica que eu tenho foi desenvolvida pelo Ricardo Gare, do Centro de Consciência Animal e ele tem uma mentoria de um ano que ele faz um acompanhamento que é como conversar com os animais e aí essa técnica e, assim, existem outras, diversas técnicas de outros comunicadores pelo mundo, mas a técnica que eu aprendi foi essa e que é o que eu passo, né, eu desenvolvi um projeto que era, para minha formatura no Yoga, que era Yoga em Conexão com os Animais, que a gente fazia essas técnicas e aí conversando com ele a gente achou interessante porque o Yoga traz o nosso centramento, né? E aí, com o centramento no final da prática eu percebia que as comunicações fluíam, assim, muito melhor do que quando eu sentava e falava vai, tá, agora eu vou comunicar com o cachorro de fulano e tal, só, assim, no meio da correria do dia a dia. Então, o centramento é muito importante para que você faça a técnica e consiga ir desenvolvendo essa comunicação. E essa técnica é isso, assim, você, é uma técnica que você faz um alinhamento de chakra e aí você faz uma técnica de expansão da sua energia para que você consiga se conectar à fonte, né? Que é a fonte maior ou, enfim, para quem é um guiano você se conecta lá no inconsciente coletivo e consegue, a partir dessa fonte, você consegue ter um acesso à mente ou ao campo mórfico que é o que a física quântica diz dos outros seres. E essas técnicas, né? Essas meditações a gente, eu passei no projeto e coloquei lá no portal e a partir daí uma outra técnica que é preparatória também, são técnicas preparatórias antes de você começar a se comunicar efetivamente, se você está utilizando uma técnica para isso, você, né? Já não tem, já não vem essa vivência e essa entrega maior que vocês têm, por exemplo, né? De já estar lá com o mestre animal e ter essa conexão profunda e aí já vem também porque é uma coisa natural do ser humano. Mas se você não tem essa vivência, você pode fazer por meio dessa técnica. Bom, essa pelo menos é a que eu sei, eu sei que existem outras, mas essa é a que eu conheço e eu sei que funciona pelo menos para mim e para muitas pessoas que fazem. Que essa outra técnica preparatória que eu coloquei lá no portal é você se sentir no corpo do outro animal. Você desenvolver, você pedir licença, né? A fonte ao animal para que você se coloque no corpo dele. E aí você começa, e é impressionante, você começa a ter as sensações no seu corpo de como é ser aquele animal. por exemplo, eu fiz uma vez com uma mosca e você vê a visão, né? Totalmente diferente e você começa a perceber coisas que você fala, meu Deus, não é coisa da minha cabeça porque eu não ia ter essa capacidade. E aí vem, você começa a se sentir e aí vem palavras que não são palavras suas, são tipo, né? Outras formas de se comunicar que é de uma outra que é traduzido, né? para que a gente entenda, mas que é de uma outra forma, sutilmente diferente do que a gente fala. E aí com essa técnica, que é uma técnica usada por vários comunicadores também do mundo todo, você consegue se sentir no corpo desse animal e aí com o tempo você começa a perceber as imagens. E aí cada pessoa, também tem gente que não consegue imaginar, eu não sabia disso, assim, não consegue ter, nenhuma, não consegue imaginar. Se a pessoa pedir para, você pedir para a pessoa imaginar uma caneta, ela não consegue imaginar a caneta, né? Tem uma, chama fonte preta. E aí, tudo bem, mas aí você pode sentir e às vezes essas pessoas sentem muito mais do que as outras que conseguem visualizar ou então você vai começar a ver uma palavra, uma, né? Vê intuições de, não são coisas que estão na sua cabeça, então, assim, são coisas que, né? São externas e que você não sabia. Nesse exemplo, por exemplo, eu me fiz com uma cigarra uma vez e ela me falou a frequência, eu falei, por que você, por que você canta? Eu queria saber o que que é isso. Eu queria muito entender, eu não consigo entender o que é. Ela falou, é a frequência de dentro da Terra que a gente traz para equalizar com fora da Terra. Aí eu falei, bom, cientistas, por favor, comprovem, né? Vão atrás. Mas, assim, são coisas que você fala, meu Deus, né? Nunca passou pela minha cabeça e aí eu perguntei para ela também, por que que você canta? Desculpa a pergunta, mas por que você está cantando se você sabe que você vai morrer? E aí vem essa parte da sabedoria para a gente também, que ela falou, é, mas é uma vida inteira para ser celebrada. E aí eu fiquei, assim, ouvindo, tem tanto a aprender com vocês ainda, né? Muito, muito mesmo. Então, é isso. Então, são essas técnicas, né? Praticamente, eu fugi do assunto porque eu fico encantada em polvo, mas é isso, são técnicas de centramento, de expansão de energia e essas técnicas tem alguns animais lá e aí, aos poucos, acho muito importante a gente começar a fazer com os animais da pecuária, porque eu aprendi demais quando eu me comuniquei, por exemplo, com uma búfala que tinha sido tirado recorrente os filhotes dela e ela me mostrava cada um, uma coisa lá, você quer saber como é, né? Você me perguntou, então tá, eu vou te mostrar um por um como foi e por que eu sinto raiva. E aí aquilo foi me dando, né? E aí você vai, não tem como você não mudar, não tem como você não desenvolver um olhar empático sentindo em você, né? Se a gente precisa disso que seja, que seja uma ferramenta para que a gente sinta e, enfim, que a gente mude também, né? É isso. Que bonito, Flávia. Eu vejo importante que as pessoas saibam dessas experiências todas, principalmente porque existe uma, são muitas perspectivas, na verdade, mas uma delas, a que eu vejo principal nesse momento da retórica, é que a gente foi condicionado a acreditar que o ser humano tá no topo de alguma coisa e no centro do universo inteiro. E aí quando a gente começa a ter essas experiências que, vou talvez usar uma palavra, você me corrija, mas pra mim faz sentido, uma experiência extrasensorial, ou seja, que não depende dos meus sentidos. Então, o que acontece é que eu começo a realizar que no nível espiritual parece que um espírito capaz de entrar em um corpo de um mestre animal alcançou muito mais sabedoria do que um espírito que é capaz de entrar no corpo de uma pessoa. E aí, inclusive, quando a gente vai pro Oriente, a gente começa a entender outras coisas, que lá a gente tem vários mestres animais que são sagrados e também em culturas antigas, a gente tem os mestres animais com espaços equivalentes a deidades. Isso a gente tem no Egito, isso a gente tem em vários outros povos originários ao redor do mundo. Então, outra vez, é falhar um condicionamento que diz nossa, existe algo que eu posso aprender com esse ser que basicamente eu estou aqui explorando, mesmo que de forma inconsciente, e levando ao matador. E daí tem uma outra função que eu vejo, que eu também quero trazer aqui, que é esses seres, eles conseguem trazer uma energia tão sutil de amor puro, porque como você comentou, eles sentem raiva, mas é uma raiva que é uma reação imediata. Depois eles se lembram da ofensa, mas eles não carregam a raiva, eles se curam muito rapidamente por uma potência de perdão que eles têm. E imagina a potência de amor que esses seres colocam no planeta e o que a gente termina tirando do planeta ao desencarnar esses seres antes do tempo deles. então eu vejo importante de novo nessa retórica um ponto específico que eu estou colocando aqui agora para a gente entender que a gente precisa ter uma atitude um pouco mais humilde inclusive para se comunicar. Porque, ou seja, que ser que vai querer se comunicar com a gente se a gente chegar nesse plano astral que daí vira pura imaginação com a mesma arrogância que a gente caminha pelas ruas, com a mesma arrogância que a gente fala com outras seres inclusive pessoas. Então, eu acredito que parte da comunicação para ela acontecer que ela consiga e corrija é o desenvolvimento de um lugar onde a gente seja aprendiz e não alguém aonde a gente vá ali para ensinar alguma coisa. Não, a gente está lá para aprender e isso tem que tirar um condicionamento. O primeiro passo é tirar um condicionamento que a gente já tem de que o ser humano de novo é o centro e está no topo para que a gente possa se curvar para essa sabedoria que eu lembro de uma experiência também mística que eu tive com mestras árvores e eu caminhava e elas me falavam elas me diziam eu sou limoeiro e eu venho aqui para isso para isso e para isso e eu sou essa outra planta que eu nem conhecia e eu venho aqui para isso e quando a gente vai para os nativos por exemplo na Amazônia a gente vê esses seres também falando de incontáveis espécies que a gente tem ali naquela flora e eles conseguem identificar o que serve para quê então esse campo está aberto e é possível mas a gente precisa de alguma maneira acessar e a forma que a gente acessa me corrija por favor não é necessariamente fazendo que o outro ser fale com a gente mas é a gente se limpando o suficiente para poder escutar o que o outro diz exato não, não tem nada a corrigir não é isso e é isso e tem inclusive casos de animais que não se comunicaram porque é um animal ele te vê como um predador então ele não vai comunicar com você teve um caso eu sou vegana mas teve um caso de uma galinha que foi resgatada por uma amiga que eu fui me comunicar com ela e ela fugiu apareceu a imagem dela fugindo de mim e aí eu falei assim eu tinha me comunicado há muito tempo e eu assim meu Deus mas por que você está fugindo ela falou assim com muito medo e ela foi resgatada de um abatedouro e aí ela começou a me mostrar imagem de pessoas pegando e abatedouro e eu sentindo aquilo eu falei desculpa 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 e assim vamos conversar vamos você está segura agora e tal então fica tranquila aí eu falei assim eu sou vegana não como eu falando e ela olhou para mim mas você não foi sempre assim aí me bateu aquela coisa de tipo eu não fui sempre assim é verdade eu não fui sempre vegana mas assim assim que eu tive consciência eu virei se você fala comigo e aí a partir daí a gente começou a se comunicar mas tem casos de pessoas que não são comunicadores que não são veganos e já tiveram problema para se comunicar por conta disso principalmente com animais que já passaram por esses traumas nessa vida ou em outras e às vezes você não sabe e eles não vão comunicar com você pode ser o seu próprio cachorro que foi vítima da pecuária ele não vai comunicar não adianta exato e Flávia me falou ou seja como da mesma forma um ser humano não se comunicaria ou seja não é porque a gente está abrindo uma comunicação que o outro tem obrigação de falar exatamente isso também tem os que falam não agora eu não quero falar eu não quero falar eu falei com o fulano eu não quero falar agora eu não quero falar sobre isso eu não quero falar sobre a passagem eu não quero falar sobre a etanase tem vários casos assim mais sensíveis que eles não querem e tudo bem você tem que respeitar assim como a gente deveria respeitar os outros exato exatamente e Flávia dentro disso ou seja dentro dessas técnicas dentro da tua experiência você está como professora convidada do portal e a gente muito agradece por isso quero comunicar as pessoas aqui que hoje a gente tem duas formas principais de apoio ao Vale da Rainha o Vale da Rainha nos últimos três anos especificamente com dois grandes resgates a gente saiu de um número de 200 mestres animais protegidos para mais de mil e hoje a gente precisa de muito apoio e hoje são duas vertentes principais que a gente tem uma sendo o apoio mensal e a outra sendo o portal esse portal de estudo justamente onde a Flávia é professora convidada e vai falar a respeito dessas técnicas você poderia falar um pouco Flávia do que você vai colocar no portal para que as pessoas entendam ou seja como elas podem participar ou seja o que esperar de uma participação delas dentro dessas aulas e dentro de tudo isso que você está colocando aqui como um caminho pedagógico como algo que a pessoa possa aprender de fato e inclusive se sutilizar e ter essa expectativa real de falar eu preciso fazer minha parte também que não é simplesmente a gente chegar a desenvolver uma técnica e de repente estar dentro de uma postura equivocada emocional psicológica ou até espiritual inclusive física como você falou a respeito da alimentação então vão ter essas técnicas para o centramento eu recomendo demais pela minha experiência pelas outras todas as outras aulas que vocês disponibilizam no portal inclusive aulas de yoga ao vivo de de repente vocês fazerem essas práticas meditativas depois de uma aula de yoga porque aí já traz mais ainda esse centramento para a gente e então são essas técnicas para a pessoa mesmo se centrar e expandir entender um pouco mais dessa expansão e as técnicas de você se colocar vários exercícios para você se colocar nesse primeiro momento para você se colocar no corpo de outro animal que eu acho que esses são os primeiros passos e muita gente já consegue se comunicar a partir daí e aí sim eu me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas das pessoas eu adoro falar sobre isso gente pode me mandar mensagem se tiver dúvidas se quiser expandir eu adoro você ver eu me empolgo e se deixar eu ia ficar aqui mais horas falando sobre isso então eu me coloco à disposição a todos os alunos do portal ainda mais que são pessoas incríveis que estão nesse portal gente sério entrem são incríveis e o conteúdo é maravilhoso também os outros conteúdos de escritura e é um coletivo que tem muita potência e que precisa crescer para que esses mestres animais continuem sendo sustentados então assim é uma grande honra mesmo fazer parte e estou à disposição para tirar as dúvidas e de repente a gente marcar também não sei com alguma periodicidade para abrir para o coletivo para as pessoas tirarem dúvida e trocarem porque às vezes é importante a gente ouvir o outro o que o outro está passando de dificuldade para conseguir se comunicar ou não ou enfim o que você fez que deu certo para você e vem experiências também que eu posso colocar e é isso que lindo que lindo eu agradeço muito Flavia agradeço a tua generosidade também doando esse material para que seja uma forma de arrecadação também para mestres animais e dentro disso eu coloco aqui que às vezes a gente fala do resgate pensando só no corpo físico e quando a gente fala a respeito de comunicação e de serviços outros eu lembro eu estou vendo a Miriam aqui na live que ela teve agora recentemente na nossa outra operação que é o Mundo Caio e eu comentei com ela que além de todo o serviço cotidiano como a gente está ficando mais tempo em Cunha eu sinto que os mestres animais de lá sentem muita saudade nossa e a gente por uma limitação física não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo então a gente fica indo de um lado para o outro e eu comentei com a Miriam eu falei dê carinho sabe porque existe um espaço onde não é simplesmente igual o ser humano não é simplesmente a gente ter a nossa comida no prato a gente precisa de mais que isso então eu quero colocar aqui que quando a gente fala em um resgate e a gente recebe um mestre animal o que aquele mestre animal demanda da gente é muito mais do que essa arrecadação para simplesmente colocar algum tipo de comida no coxo para eles ou veterinário ou remédio e sim toda uma egrégora todo um campo todo um coletivo disposto a amar verdadeiramente mestres animais e dentro dessa serra do amor como a Flávia já trouxe aqui o veganismo eu quero colocar para quem está ouvindo a gente seja agora ao vivo ou eventualmente por gravação questionar se esse amor que a gente sente por mestre animal é suficiente para fazer a gente mudar os nossos hábitos e se a gente já fez essa transição para o veganismo eu quero desafiar a gente também a colocar esse amor para fora de um jeito que a gente influencie outros e aí vai muito num lugar de comunicação em como a gente se comunica que tem a ver também com essa live porque se a gente chegar para um mestre animal e simplesmente chegar aos gritos com ele ele não vai querer falar com a gente se a gente chegar aos gritos com uma pessoa independente do assunto ela também não vai querer falar com a gente a menos que ela queira uma briga naquele dia agora o que de fato a gente precisa é conseguir estabelecer diálogos fundamentados no amor e o ativismo precisa ter essa força ele precisa ter uma força de amorosidade capaz de trazer as pessoas para esse olhar que muitos de nós já desenvolveram de amor para comestres animais e se a gente agredir e ofender essas pessoas isso não vai acontecer então Flávia eu queria também que você colocasse alguma coisa dentro do teu ativismo porque sei como você já falou que é vegana e que isso ou seja faz parte da comunicação inclusive como uma narrativa para você conseguir convencê-los não sei se é a melhor palavra mas de estabelecer um diálogo onde eles se sintam em paz na tua presença e não com medo do que pode aparecer a partir da hora que vocês comunicam com eles então a respeito de ativismo a respeito de veganismo a respeito dessa comunicação como que você encontra todos esses assuntos e poderia falar um pouco deles para nós aqui para incentivar de novo quem ainda não fez a transição e para ao mesmo tempo quem já fez a transição incentivar para que consiga atrair outras pessoas para essa causa Eu acho que é importante a gente levar esse olhar da empatia independente de onde a gente esteja acho que você pela comunicação você com mestres animais você consegue se colocar no lugar deles e aí você sente então é tudo muito é tudo muito profundo e assim como você sente a dor deles você sente o poder do amor deles que gente é maior porque eles não estão com as amarras que a gente está com as amarras sociais eles conseguem me amar numa profundidade que eu não consigo explicar então assim é uma coisa que literalmente expande o teu chacra cardíaco e não tem como você não mudar com isso e aí não sei julgamento do que é melhor ou pior mas que você a gente expande realmente por meio da comunicação e lembrar eu acho que é muito importante a gente lembrar que o agressor faz parte da gente também né a gente também é agressor em outros sentidos então esse olhar de amor eu sei que é difícil gente não estou falando que eu consigo fazer o tempo todo não mas de olhar assim o agressor ele não teve às vezes a bênção da consciência que você teve isso mudou muito para mim quando em uma comunicação eu não me lembro que um mestre animal que me falou isso você teve uma bênção você já pensou nisso que foi uma bênção de expansão então por que você está com raiva de quem não recebeu essa bênção porque você não vive muito mais tranquilamente em ter consciência e conseguir agora ajudar a partir disso por mais que isso te revolte nos outros então assim tem esse olhar da empatia e eu acho que o yoga traz muito isso né você faz parte do todo então a pessoa que está lá infelizmente matando o mestre animal está dentro de você também que é o todo você tem que entender que é a sombra e a luz ali todo mundo tem e a gente vai precisar trabalhar isso na gente para que a gente possa ter paz não adianta a gente ficar julgando essa guerra nos outros e a guerra externa quando dentro da nossa própria casa a gente está em desarmonia e dentro de nós mesmos esse olhar para dentro e estar em harmonia com a gente que é uma guerra eterna também e estar em harmonia com quem está perto de você e ter esse olhar empático para todo mundo e eu acho que a comunicação nesse sentido traz e traz essa vontade para a gente de falar mais sobre a consciência desses animais que esses animais fazem parte do todo e que eles estão vivendo em harmonia com o planeta diferente da gente então a gente tem muito a aprender com eles com a sabedoria ancestral das espécies assim e também de povos ancestrais se você né como um índio se relaciona com a natureza desse olhar de preservação de sustentabilidade que a gente não tem que a gente precisa ter urgência eu sei que a gente já está cansado de falar sobre isso mas é assim e às vezes por esses outros caminhos sutis vem um ser que você nem está esperando o seu próprio mestre cachorro o seu próprio mestre gato e ele vai falar alguma coisa para você e você vai falar meu Deus teve uma mestre uma mestre gatinha esses dias um projeto que eu faço parte que uma amiga se comunicou com ela e ela está perto de fazer a passagem e ela está ainda pegada e aí ela falou nossa vida podia ser muito mais simples a gente podia agir como se fosse como se a gente agisse sempre com o jardim de flores que as flores tem um galho torto ninguém vai lá consertar a gente olha para as flores e só vê beleza nas flores por mais que esteja tudo torto então por que não olhar sem julgamento e com paz para tudo e todo mundo assim eles têm muito a ensinar a gente o ativismo deles vem naturalmente sem agressão e vai modificando a gente seja quando você está perto deles isso sente aquele campo de paz e de evolução ou então quando você se comunica tem acesso a essas mensagens mais profundas é isso que lindo Flávia e nesse tema desse amor maior desse amor como você colocou que é até difícil em outro momento da live é até difícil conseguir descrever esse amor que a gente sente tendo em contato com eles pela grandeza do coração deles e agora que você tocou também nesse tópico da passagem eu também gostaria de comentar aqui que o nome desse amor que eles sentem que é um amor que outra vez é maior do que qualquer referência que a gente tem aqui porque é incondicional de fato o amor mais próximo do incondicional que a gente conhece entre seres humanos é o amor de uma mãe e ainda assim é o mais próximo mas não é incondicional porque só diz respeito ao filho dela e é social social também você está sempre corrigindo o seu filho e se crente dos mestres animais que é aquela coisa assim tanto faz você está fazendo eu vou amar eu vou dar minha vida se foi exato exato e aí eu coloco aqui Flávia um tópico que eu sempre vejo que quando é comum quando o mestre animal está fazendo a passagem é muito comum que o humano perto dele comece a manifestar todas as dores que ele sente pela ausência daquele mestre animal e isso termina influenciando aquele espírito em nome do amor ficar ao lado como um nó exato e não como um senso de libertação que é o presente último que a gente pode dar para alguém não importa se um ser humano ou se um mestre animal de dizer você cumpriu tua missão nessa terra eu vou ficar bem então também gostaria de colocar isso aqui para as pessoas que estão ouvindo porque a gente tem um amor com muito apego como você falou sabe a gente tem um amor que ainda é muito prisioneiro um amor pequeno um amor desse eu inferior e para a gente navegar esse amor maior a gente precisa também aprender a dizer adeus inclusive porque a gente ama esses seres eles precisam continuar tanto quanto a gente precisa continuar o que a gente tem nessa vida são encontros breves e se a gente souber aproveitar eles vão reverberar depois que o corpo físico já não estiver junto ao outro corpo físico mas a gente reduzir a simplesmente esse último momento algo sobre nós tirar essa potência do amor que o outro deu para a gente em toda convivência e transformar aquele instante que seria sobre ele e sobre nós então coloco aqui Luana querida imagina e aqui fica enfim só muito feliz da gente poder ter essas conversas e navegar por esses tópicos todos Flávia com a hora passando mesmo com o meu atraso que é o meu super poder comenta comigo se você tem algo que não tenha sido dito aqui ou algo que você queira complementar falar corrigir enfim o que quer que seja acho que eu só só quis reverberar nessa sua última fala que a gente vê muitos tutores que estão apegados e o mestre atrasa essa passagem está sofrendo para não ir passando por um sufoco sendo que ele já cumpriu o propósito né e a gente você já cumpriu o propósito nessa encarnação com essa pessoa né talvez em outra encarnação vocês vão se encontrar de novo mas nessa encarnação você cumpriu esse propósito e é é isso deixa aí deixa aí porque eles têm outras coisas para fazer e às vezes eles vão voltar mesmo e às vezes não às vezes o propósito deles é encarnar em outro lugar como o nosso também pode ser para quem acredita nesse sentido e aí eu só queria só colocar também que foi muito importante para mim uma comunicação com uma mestre aranha que ela enfim a gente se comunicou algumas vezes e ela estava fisicamente no lugar e ela me pediu para ir lá nesse lugar vê-la e eu não fui e eu falei ah eu estou atrasada no outro dia eu venho aqui amanhã eu venho de novo para cá para sentir e eu te vejo e aí quando eu cheguei lá tinham tirado a teia dela e tinham matado e aí aquilo para mim foi muito forte e eu fui me comunicar com ela imediatamente para saber se era ela mesmo que estava ali e eu não estava acreditando naquilo e ela falou assim a gente não tem todo o tempo do mundo faça as coisas quando você intuir vocês também como humanos também não tem a gente menos assim eu vou voltar mas enfim fique com isso para você faça quando você intuir faça agora você não tem depois que lindo que lindo é realmente muito marcante de novo eu só agradeço que a gente tem a oportunidade mesmo enquanto ser humano que de verdade a gente é tão atrasado você falou em um momento a live marcou bastante também a gente tem essa comunicação intuitiva telepática na gente só que a gente acabou como a gente tem feito com a vida toda é resumido a nossa encarnação as coisas que a gente consegue pegar então ou ouvir ou seja a voz mas essas experiências que estão através dos sentidos através ou melhor além dos sentidos através da alma através do coração a gente tem perdido cada vez mais então é muito bonito a gente conseguir aqui ter a benção disso de ainda com seres humanos tão limitados quanto nos tornamos ainda assim ter esse portal aberto se realmente a gente se dedicar ao nosso próprio espírito nessa função de se libertar de vários paradigmas que são nossos sabe para conseguir entrar em contato com esses campos sutis e de uma forma com muita honradeza e com muito respeito pelo outro espírito não problematizar muito na existência assim eu vou comentar o que eu preciso uma comunicação de uma mestre minhoca que ela falava não eu estou aqui reciclando o planeta foi uma amiga que fez não fui eu mas a gente eu estou assim eu estou aqui eu estou assim se tiver um sabor tal eu prefiro mas vocês estão tão perdidos assim vocês estão piorando vocês estão complicando uma coisa que não é eu estou aqui fazendo a função de reciclar o planeta a minha função ela estava assim eu sou muito mais evoluída do que vocês eu estou em paz se tiver aquele sabor tudo bem se não tiver tudo bem você sabe Flávia isso sempre me chama muita atenção que o ser humano ele se diz tão importante como a gente já falou acima de qualquer ser e ao mesmo tempo no centro do universo e a gente não sabe quantas pessoas você conhece que vivem o propósito delas ou seja que realmente encontraram e se encontraram a ponto de dizer eu estou vivendo o que eu vim viver quantas pessoas você conhece é uma minoria agora quando você fala com o mestre animal você não encontra um mestre animal que diga ai eu estou fazendo o que eu não vim fazer só quando a gente força eles em meios de exploração olha mas dentro do que o natural dele alguns próximos do humano estão perdendo o corpo viu sem dúvida mas infelizmente ou seja os que infelizmente dentro do que a responsabilidade ou seja do que a gente fala do ser humano a gente está perdendo a nossa alma e está induzindo outros a se perder também agora quando a gente fala dessa potência do mestre animal você diz que incrível ou seja o mestre animal ele consegue ser ele mesmo e a gente com toda essa parafernália que a gente julga superior porque a gente é capaz de intelectualizar enfim e aí é engraçado até mas é a gente tem muito muita coisa boa também a gente tem que lembrar disso para ter esperança mas a gente precisa conectar com a nossa essência e se é difícil demais na sociedade que a gente vive de correria e alucinações com coisas que não tem importância é difícil a gente viver perto da essência mas a busca é válida acho que é um crescimento muito profundo voltar né volta porque não está tão certo a gente volta conecta e vamos para frente tentar salvar o planeta enquanto dá exato e para quem realmente está interessado nisso nesse serviço que é salvar o planeta e reverter o que a gente fez até aqui eu recomendo aqui que a gente possa escutar e se comunicar com os mestres animais que a gente possa estabelecer essa comunicação sutil com outros seres e se relacionar inclusive com os seres humanos a gente não tem se relacionado com os seres humanos a gente tem se encontrado brevemente no raso tudo bem tudo bom mas sem conseguir as curas que podem ser adquiridas se de fato a gente se conectar através das nossas almas então Flávia eu deixo aqui um agradecimento profundo por tudo que você colocou aqui por todas as reflexões e os canais que você abriu tenho certeza em muitas pessoas de reflexão de simplesmente pensar em aspectos antigos que de repente nem estavam em vista de ser revisitados e que você conseguiu com a tua sala levar para um outro lugar então muito agradecida e eu espero que essas pessoas que se sintam realmente no chamado de estabelecer essa comunicação possam participar das suas aulas no portal e que a gente possa ter mesmo fora do portal aqui outras oportunidades para falar a respeito do assunto que também fascina a gente muito agradecida querida e agradeço todo mundo que está aqui está vendo os comentários as pessoas empolgadas ou seja contentes enfim colocando aí o testemunho agradeço muito eu que agradeço vocês vocês têm sido também sempre é esperança olhar para vocês e falar meu Deus tá a humanidade tem jeito é isso vocês simbolizam isso para mim imagina querida agradecida ups quase virou e quero agradecer aqui também todas as pessoas que estão apoiando lembrando que a gente tem até o dia 10 para pagar o aluguel da terra das mestras búfalas que totaliza em 30 mil reais todo o apoio bem-vindo lembrando de novo que além desses dois que a gente colocou ou seja o apoio mensal que termina a gente sabendo que a gente vai ter no outro mês então em termos se a gente tem uma reforma alguma coisa assim a gente sabe o que vai entrar isso é obviamente muito oportuno e além disso o portal e também a chance do PIX para esses casos emergenciais se você não pode ser um doador mensal um apoiador mas você tem a chance de fazer uma contribuição esse é um momento bom especialmente por causa do aluguel dessa fazenda que custa 30 mil reais a gente muito agradece Flávia de novo agradecida por todo o teu apoio espero que a gente se encontre outras vezes aqui espero poder receber as pessoas dessa live que assistiram gravadas também no portal para que você possa nos ensinar a respeito de tudo que foi dito aqui muito agradecida pelo teu serviço pela tua generosidade obrigada que agradeço sempre beijo faremos isso com você um beijo querida só vou pedir licença para a gente fechar aqui com o mantra graças graças meu mestre seja quem for me ajude a compreender me ajude a não temer a verdade que cabe em mim a verdade que cabe em nós graças 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 querida graças a cada um cada um aqui beijo beijo para a Bela também beijo tchau 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 tchau